Nos próximos capítulos da novela Terra e Paixão, Capoeira, a mãe de Luíde, chega no Brasil e Petra descobre toda a verdade sobre Luíde. Ela diz, meu filho, não vai se apresentar a sua mulher? Petra diz, quem é essa Luíde? Luíde fica todo sem graça e tenta mentir e Petra diz, o meu filho não tem aonde cair morto. Ele deve chegar aqui no Brasil dizendo que era milionário, né? E você, rica do jeito que é, deve ficar com o olho no dinheiro dele achando que ia ficar mais rica. Mas a verdade, mocinha, é que o meu filho, o Luíde, não tem aonde cair morto. Ele foi despejado. Cário diz para Cândida que não vai descansar até botar Antônio na cadeia. Cândida fica chocada, tudo poderá acontecer quando Cário diz, eu não vou descansar até pegar a herança, que é por direito. Até meu pai dividir a herança. Se ele não dividir, Cândida, pode ter certeza. Se ele dividir só para o Daniel e para a Perla, pode ter certeza, Cândida. Eu vou botar o meu pai na cadeia. Eu não vou descansar até botar ele na cadeia. E sei que você sabe algum segredo da Aline. E você vai me contar, Cândida. Me conta, Cândida. O que você esconde dessa Irene? Cândida diz, ela é garota de programa. Desculpa. Ela já foi garota de programa. É esse o segredo. Cário fica chocado. Cário revela para Aline, para não ter concorrência, que Daniel é gay e Aline fica chocada. Tudo poderá acontecer quando Caio pega seu irmão, se beijando com outro homem na cama e grava tudo. Ele mostra para Aline e diz, tá vendo? Tá vendo no celular? É isso, Aline. O meu irmão é gay. Ele gosta de homem. Ele se enfeita e o outro mete. Aline diz, nossa, você é deselegante. E sem noção. Você gravou seu irmão fazendo amor para me mostrar. Caio diz, para você saber, Aline, que o Daniel não é pra você. Ele não gosta de você. Ele só quer te usar. E eu te amo de verdade. Aline diz, pobrema, que você me ama de verdade. Mas eu não te amo e não quero ficar com você. Mas o que Aline não sabe é que Daniel é gay, mas Caio também é. Jônatas viaja, faz uma viagem. Quando ele volta, ele conta para Antônio que ele é seu pai. Tudo poderá acontecer quando Jônatas faz a viagem. Quando volta de viagem, ele diz, seu Antônio, eu te chamei até aqui porque eu tenho uma notícia para te contar. Você conheceu a Dona Lady? Uma mulher que você teve um caso quando tinha 19 anos. Jônatas se lembra e diz, ela me traiu, me traiu com outro homem. Ela me traiu. Jônatas diz, sim, ela te traiu, mas ela teve um fruto seu, que sou eu. Os dois faz um exame de DNA e dá positivo. Antônio tem uma séria conversa com Daniel, depois de fragar ele se beijando com outro homem. E Daniel diz, pai, não é nada disso que o senhor está pensando, tá? Não é nada disso que o senhor viu, é porque... Antônio... Diz, filho, eu não tenho nada a ver com a sua vida. Tendo, né? Sou seu pai. Mas eu não sou homofóbico. Sabe? Mas eu não acho certo você trair a graça. Ela não merece isso. Então é melhor você terminar com essa moça e seguir a sua vida com outro homem. O jeito que você é. Daniel diz, pai, eu subi. Eu não sou hétero. Eu não sou nem hétero em ninguém. Eu subi. Caio e Jônatas faz amor no mato, depois de uma séria briga. Tudo poderá acontecer quando o Jônatas diz, não sei o que você quer com a Aline. Eu vi você com o funcionário do seu pai. Você acha que eu sou burro? Caio diz. É sério que você quer dizer isso, cara? Vai falar para a Aline que eu subi, para você ver se ela vai acreditar. Jônatas diz. Você acha que você me engana? Eu posso estar gravando. E mostrar para a Aline. Caio diz. Você não está gravando, não. Os dois começam a se beijar e vai para a cama ou para o meio dos matos e faz amor. Aline descobre o segredo do Daniel e fica surpreendida quando ele te conta. Daniel se desabafa com a Aline e diz. Você é a primeira que eu vou contar um segredo meu. Eu espero que depois que eu te contar isso, você saiba, Aline, que eu estou te contando isso porque eu te amo de verdade. Eu quero que você saiba tudo de mim. Aline diz. Qual é o segredo que o riquinho tem? E o rapaz fala. Eu já fiquei com homens. Eu já tive relacionamento com outros homens. E eu também sinto vizinho do rolê. Então, eu sou bissexual. Eu queria que você soubesse disso. Caio e Jônatas faz amor no mato. Depois de uma séria briga, tudo poderá acontecer quando o Jônatas diz. Eu sei o que você quer com a Aline. Eu vi você com o funcionário do seu pai. Você acha que eu sou burro? Caio diz. É sério que você quer dizer isso, cara? Vai falar para a Aline que eu subi. Para você ver se ela vai acreditar. Jônatas diz. Você acha que você me engana? Eu posso estar gravando. Vou mostrar para a Aline. Caio diz. Você não está gravando, não. Os dois começam a se beijar. E vai para a cama. Ou para o meio dos matos. E faz amor. Antônio tem uma séria conversa com Daniel. Depois de fragar ele se beijando com outro homem. E Daniel diz. Pai, não é nada disso que o senhor está pensando, tá? Não é nada disso que o senhor viu. É porque o Antônio diz. Filho, eu não tenho nada a ver com a sua vida. Tendo, né? Sou seu pai. Mas eu não sou homofóbico. Sabe? Mas eu não acho certo você. E a graça. Ela não merece isso. Então é melhor você terminar com essa moça. E seguir a sua vida. O outro homem. O jeito que você é. Daniel diz. Pai, eu sou bi. Eu não sou hétero. Eu não sou nem hétero em ninguém. Eu sou bi. Então, Jonatas viaja. Faz uma viagem. Quando ele volta. Ele conta para Antônio. Que ele é seu pai. Tudo poderá acontecer. Quando Jonatas faz a viagem. Quando volta de viagem. Ele diz. Seu Antônio. Eu te chamei até aqui. Porque eu tenho uma notícia para te contar. Você conheceu a dona Leide? Uma mulher que você... Teve um caso. Teve um caso. Quando tinha dezenove anos. Jonatas se lembra e diz. Ela me traiu. Me traiu com outro homem. Ela me traiu. Jonatas diz. Sim. Ela te traiu. Mas ela teve um fruto seu. Que sou eu. Os dois fazem um exame de DNA. E dá. Tá? Não. Ela me traiu. Não. Ela me traiu. Obrigado.